Gente, eu estou aqui com o Patrick, Supervisor Regional de Trancoso, que vai contar para a gente um pouco da organização da cidade para esse projeto Verão. A questão do Verão de Trancoso, a gente sabe que é um dos distritos que recebe um fluxo de turista muito grande. Então, assim, diante disso, o município fez um esquema diferenciado, como já vem fazendo todos os anos. A questão do trânsito, que a gente recebe muitos carros, a gente recebe muitos turistas. Então, assim, a gente já está trabalhando já desde o mês passado com um esquema diferenciado do trânsito, inclusive aumentando o efetivo. Só para você ter ideia, agora a gente está com 25 agentes de trânsito, tá? E a questão da limpeza, a gente tem mais 35 nomes que vieram para agregar, para receber esses turistas da melhor forma. Então, a cidade está toda preparada para receber turistas, que é fundamental essa organização, se preparar para essa quantidade de gente que chega, né? E como está a questão do policiamento, da segurança? Então, esse policiamento, inclusive também o município interviu com a guarda municipal. A gente tem mais oito guardas municipais à disposição também do turista para estar informando, para estar dando aquele ar de segurança muito maior e melhor. E Trancoso é um lugar que, principalmente a parte do quadrado, tem pouco espaço para carros, né? Como é que vocês limitam, como é que vocês controlam esse fluxo de carros, de estacionamento? Então, é importante essa pergunta. Foi disponibilizada uma área que seria do bosque, que a gente vai estar fazendo um recuo, que vai dar aproximadamente de vagas entre 70 e 80 vagas de carros, para estar recebendo também essa quantidade de carros. E os turistas, dessa forma que, acredito, nós, que vai ser muito melhor também. Agora, conta para quem não conhece, como é que o pessoal pode chegar, os turistas podem chegar até Trancoso? Então, para quem vem de avião, desembarcando em Porto Seguro, Vindo pela balsa, são aproximadamente 35 quilômetros. Temos aí uma boa sinalização, né? Precisamos melhorar, sim, mas o turista consegue chegar. E chegando aqui, a gente também tem uma sinalização bacana também. E temos esses agentes de trânsito, que a gente também instruímos eles para estar informando aos turistas. Esses 25 agentes de trânsito, ele fica à disposição todos os dias, em áreas próximas ao quadrado, praias, para estar informando ao turista se tiver alguma dificuldade. Então é isso. Trancoso está pronto para te receber. Tchau. 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 Tchau.